Esse ano eu fico rico, você sabe que tô rai Chute na boca dos bico que reza pra que nós type Pô tá sempre lotado, cash na conta do pai Várias vadias ligarem me mandando FaceTime É aquela rebola com a pussy na chapa É aquela rebola safada que eu sei que tu quer No meu direct, tinha uma foto da chapa E os cara pagando por falta do pé E ela rebola com a pussy na chapa Rebola safada que eu sei que tu quer No meu direct, tinha uma foto da chapa Cara pagando por falta do pé Placo no bolso, patek no pulso Dois cheio de ouro, porte de acarruço Detento da lamba, essa bitch me cheia Suga meu leite igual subi um canudo Detento da lamba, eu vou acelerar Ela sentando e não quer parar Bitch tá doida pra aposentar Por isso que ela só quer me dar Geralda, minha quebra é saber que você é pico Desculpa novinha, não que se falta com respeito Cê custa isso, já não é minha culpa Porque todos meus amigos tem a foto do seu clipe Se você boy tá querendo chorar Chama sua bitch que tá louca pra me dar Jogo ali no copo, boto ela pra chapar E na pussy dela, meu de que vai afogar Ela rebola com a pussy na chapa Rebola safada que eu sei que tu quer Número de electro, foto da chota E os cara pagando por falta do pé E ela rebola com a pussy na chapa Rebola safada que eu sei que tu quer Número de electro, foto da chota Eu sou tão arrumadinha, nego nem parece que eu sou da favela Sai, sai, sete bolas de fuzil quebrando a janela Enterela, dando fogo pra ir no baile de favela Olha, meu swag, você nunca vai ter Fica, eu sei o dia inteiro, não cortei pra mim atropela Eu te pago mesmo pra roubar teu cinto Vem que jogadora, mas cara, cê está Fogo na viatura com a visão do meu jato Só o moleque, brabo, zélite, São Paulo Nós é número um, inferta os carros Rolê que nós gostas, é brinca de lego Arranca as pernas e monta de novo Só o moleque, brabo, zélite, São Paulo Nós é número um, inferta os carros Rolê que nós gostas, é brinca de lego Arranca as pernas e monta de novo Se tu tem filho, não mexe comigo Piso na barriga, teu filho já morre Todo mundo sabe que eu acabo contigo Quando rebreza tu fica fudido E ela rebola com a pussy na tchapa Rebola, safada que eu sei que tu quer No meu direct, a foto da chata E os cara pagando por foto do pé E ela rebola com a pussy na tchapa Rebola, safada que eu sei que tu quer No meu direct, a foto da chata E a cara pagando por foto do pé E a machita no beat, essa novinha já surta 808 deixa surdo, não é bruxo Tem-se vários, você tá pagando de bandido Mano, você tá parecendo um personagem da Zoom Se zegado de internet, bando de comédia Fez pagar foto do pé, eu tenho onda a buceta dela Faga droga pra mim, com a grana que cê pagou ela No baile com seus pasteiros, eu vi que sempre ficou de vela Do banho de Jack Daniels, eu não bebo só Compo pra jogar nela mesmo Você me odeia, mas me escuta no gênio Tipo de minêutro, mano, é que eu sou um gênio Mano, eu sou um gênio Peguei ela no banheiro Ela não te quer porque você é muito feio Só pode te mandar pack porque troca por dinheiro Quer fit comigo até se pagar, eu rejeito Encostei no seu bloco, bro, cê não fez nada Só mete o louco na porra do beat Cê falou que ia me cobrar em casa Mas você não foi porque você é uma beat Você nunca vai ver eu te pedindo ajuda Você não é real, bro, você nem me peita Você sabe que você vai morrer esquecido Porque você é tudo que o trap não aceita Fui comédia, inveja, meu time Lá no meu show, bro, eu vi sua cara de otário Você imitando-lhe o pipe É por isso que cê nunca tem nada Ainda bem que eu cancele o beat Se eu não tivesse, eu teria pagado Consegui tudo que cê não consegue É por isso que você age igual otário E ela rebola com a buzinha tchapa Rebola, safada, que eu sei que tu quer No meu direct é uma foto da chata E os cara pagando por foto do pé E ela rebola com a buzinha tchapa Rebola, safada, que eu sei que tu quer No meu direct é uma foto da chata O cara pagando por foto do pé E ela se deu E ela se deu So that little bit stop tripping, we gon' get the best I'm tryna get all the cash So that little bit stop tripping, we gon' get the best In the back of the racks, get the cash, yeah Hit that bitch with no condom, then that shit I'm tryna get bread and have bread in the patch, yeah Hit that boy with that Glock burn his back, yeah Hit that bitch with the stock or the Mac, yeah Oh, he talking that cow, why you lack, yeah Get this facts, yeah, that straight facts, yeah She keep stressing, bluffing, sweet and relax, yeah What the fuck, these pussy thinking Just because I'm famous, they thinking that I don't keep a fucking stimulus I'm swinging that chopper, I leave that boy bringing it on deck She like livin' fast, she wanna fall with me cause we gettin' cash I hear that bitch rock, did that the night pass I did not learn shittin' at my fucking class I put that bitch like a bag, I'm tryna get all the cash I'm tryna get all the cash, I'm tryna move fast That little bit stop tripping, we gon' get the back Now on my back, she like livin' fast She wanna fall with me cause we gettin' cash I hear that bitch rock, did that the night pass I did not learn shittin' at my fucking class I put that bitch like a bag, I'm tryna get all the cash I'm tryna get all the cash, I'm tryna move fast That lovin' stop tripping, we gon' get the back 以外 of the cash Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.